E aí pessoal, de novo aqui com aquela dica dos jogos grátis da Epic Games. Hoje é o sétimo dia de 12 dias seguidos com jogos grátis, cada jogo ficando aí disponível por apenas 24 horas. Hoje, 25 de dezembro até o dia 26 de dezembro, será este jogo aqui. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Não vamos ver qual é. Vamos lá, Epic Games. E o Twitter estava certo. Totally Accurate Battle Simulator. É o jogo grátis de hoje até o dia 26 de dezembro, a uma hora. Tem aqui o que me parece uma nave, é isso galera? Digam aí que jogo que é esse nos comentários e a gente se diverte tentando descobrir. Vamos lá, conferir o Totally Accurate Battle Simulator. Bom, o Tabs, como chamam, é um jogo de táticas maluco baseado em física. Explore uma guerra precisa através dos tempos. O Tabs usa uma simulação de última geração baseada em física para fornecer a você uma visão inédita das maiores batalhas da história. Bom, esse jogo aqui eu ainda não tenho, com certeza vou pegar, vai ficar aqui grátis do dia 25, que é hoje, até o dia 26 de dezembro de 2019, a uma hora. É desenvolvido pela Landfall Games, foi lançado dia 1º de abril de 2019, então é relativamente simples, somente para Windows. Estratégia, física, simulação. Lembrar muito. E o Manfall? Bom, as especificações, o mínimo é o Windows 7, o Intel iCore i5-2400 de 3,1 GHz, ou AMD FX-6300 de 3,5 GHz, ou equivalente. Placa de vídeo de forço de TX-670, ou uma AMD R9-270, de 2 GB, memória de 2 GB. Recomendado aqui é uma RAM de 8 GB, vai ocupar isso no seu HD de 3 GB. E é obrigatório ter um processador e um sistema operacional de 64-bit para rodar esse jogo. Infelizmente não está disponível em português, nem em português do Brasil, só em inglês. Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante. Não, tem mais nenhuma informação relevante. Esse jogo aqui, para quem tem Xbox One e Game Pass, ele vai estar entrando nos próximos dias no serviço. Esse aqui é o trailer. Para pegar esse jogo, pessoal, para quem não sabe, é só abrir uma conta aqui na Epic Games. Vou deixar o link na descrição, o link do jogo também. E logar com essa conta e clicar aqui em obter. Normalmente custaria R$ 28,99, e agora até amanhã, dia 26 de dezembro, totalmente de graça. Ele vai criar um pedido. A loja vai criar um pedido para você. Vamos lá, loja. O desconto vai ser o mesmo preço do jogo. Então vai sair 0.00. Você não precisa cadastrar um cartão de crédito para pegar esse jogo, isso que é muito bom. Aqui você clica se você quiser compartilhar seu endereço com a Landfall Games. E clica aqui em fazer pedido. Eles agradecem aqui, porque eles são muito polidos. Agradecem por você ter pego o jogo grátis. Totally Accurate Battle Simulator. Então não perca o jogo. Se você gostou da dica, dá um like aí. Ajuda o canal. Se inscreve, porque como eu sempre digo, o maior desafio de um canal pequeno como este aqui é ganhar inscritos. Eu agradeço a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que deu like nos últimos vídeos. E é isso aí. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Falou. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Fiquem em paz.